Tudo bem? Como é que vocês estão? Estou morrendo de saudade. Em primeiro lugar, eu quero começar esse vídeo agradecendo o carinho de todos vocês, os comentários, as novas inscrições. Nossa, vocês super me levantaram, né? Eu gravei um vídeo falando que eu estava desanimada e vocês me reanimaram. Obrigada por tudo, por tudo. E é por isso que eu estou aqui de novo e vim falar para vocês os batons da Ricoste, fazer uma resenha rápida. Já tem bastante resenha rolando por aqui e eu vou mostrar alguma coisa rapidinho. Pera aí. Então, tem bastante resenha rolando por aí, mas eu vim mostrar os que eu testei e falar o que eu achei para vocês. Eu tenho aqui sete batons para mostrar. E eu posso já adiantar que eu gostei bastante. Eu achei um ótimo custo-benefício. As cores são bem intensas, são bem pigmentadas. Ele é cremoso, nem muito líquido, nem grosso demais, mas ele é agradável de passar. Tem que só tomar um cuidado para não ficar muito produto no aplicador, porque senão ele acaba sobrando muito nos cantos, no lado fica difícil de você acertar. A maioria das cores aqui eu não tive dificuldade nenhuma em aplicar, apliquei até com uma certa rapidez. A dificuldade é da pessoa mesmo, né? De coordenação motora, de fazer cantinho e tal, mas isso é pessoal, é particular, né? Acho que não é o caso de todo mundo, mas tudo bem. E ele seca rápido, não ultra rápido, tá? Então assim, ele dá um tempinho para você consertar os cantos e não demora demais para secar depois também. E ele fica assim, ó, esse aqui já está bem sequinho. Ele não resseca os lábios, tá, gente? Ele não incomoda os lábios, não fica aquela sensação de lábio repuxando para aquele lado. Mas os lábios têm que estar bons para você usar esse tipo de batom, como qualquer outro batom mate. O que eu quero dizer? Bom, sem pelinha, um lábio hidratado, bem cuidado, para você poder aplicar e ter um acabamento bonito com ele, tá? Então assim, já falei de aplicação é legal, a pigmentação é legal, a duração, tá? Em mim ele dura de 5 a 6 horas tranquilamente. É uma duração média parecida com os outros batons desse tipo de batom líquido, mate. Ele vai sair realmente quando eu começo a comer coisa gordurosa, ele começa a sair por dentro, como a maioria dos batons dessa categoria. A diferença é que esse daqui, ele você consegue retocar. Quando você vai tentar fazer um retoque, ele dá uma umedecida e você consegue retocar, tá? O bom dessa umedecida que ele dá nos lábios é isso que você consegue retocar. E o ruim é que ele transfere um pouco mais que os outros. Agora, se eu fazer na minha mão, ele não transfere nada, ó. Porque ele tá bem sequinho. Se eu umedecer ele com comida, com bebida, ele vai amolecer e aí ele vai transferir no copo, ele transfere nos lugares. Certo? Bom, o preço dele. É o preço normal de loja da Ricoste é 10 reais. Mas você encontra por aí por 12, por 15, por 14, depende de quem tá vendendo. É difícil encontrar. Os meus eu comprei pelo Mercado Livre. Se você fizer uma pesquisa lá, você vai achar. Era um kit com seis batons. E aí, já com frete, cada um saía em média de 13 reais. E eu escolhi as... Eles tinham lá uma lista de cores disponíveis. E eu escolhi as cores que eu queria daquela lista. Deu tudo certo. Chegou super rápido. Tem várias lojinhas online que estão vendendo. A Mais Vaidosa vende. Tá? Uma dessas cores eu acabei encontrando na Mais Vaidosa, porque não tinha nessa loja. É da Mercado Livre. E a própria... E tem um representante... Um representante não. Não é representante que diz. Um distribuidor da Ricoste que vende esses produtos, tá? E você encontra... É só procurar a página da Ricoste no Facebook, que ele vende pela internet. E lá custa 10 reais. Certo? Então vamos aos swatches dos batons, que é o que mais interessa. Vamos lá. Bom, então vamos lá. Eu vou começar pelo nude que eu tenho, que é esse daqui. Esse daqui é a cor Sweet. Tá? Apesar dele ser o nude rosado, em mim ele fica bem laranja, assim. Eu não gostei muito disso, não. Mas ele é bem bonito, olha. Super pigmentado. Não mancha. Facinho de aplicar. Depois vem o Charme. Que é a cor de todas, a que eu mais queria. E a cor dele é lindo. Ele fica super uniforme nos lábios. Tá? É um dos mais bonitos, com certeza. Lindo, lindo, lindo. Ele já vai nessa pegada de batom... Quase para o Marsala, né? Vai depender aí do tom dos teus lábios. Depois, um que vai mais para um vermelhinho, para um cereja, que é o Lauren. Ele é bem bonito também. Ele é um vermelho. Um cereja que você vê que ele tem um pouco de rosa na cor. Ele fica bem vivo, bem claro. Gosto bastante. Aí, depois, eu vou mostrar o Passione. Que já é um vermelho, assim, bem... Um vermelho clássico, eu diria. Tá? Um vermelho que não chega a ser fechado. Um vermelho clássico. Ponto final. É o que eu posso dizer dessa cor. Ele é bem lindo. Depois, eu vou mostrar... Ai, um dos meus favoritos também, que é o Diva. Ele é muito lindo, esse Diva. Ele é um... Ele é para um pink com... Ele não chega a ser uva, porque ele é mais para o rosa, com vermelho. Também não chega a ser um pink. Ele é um pink fechado, vamos dizer assim. É um dos meus favoritos. Ele fica muito, muito lindo. Depois, vem o Glam, que é esse que eu estou nos lábios. Que é essa, se não me engano, essa daqui é a cor que eu comprei na loja mais vaidosa. Porque não tinha no... Na loja que eu comprei do Mercado Livre. Ele já puxa para um ovo a Cabernet. Ele parece um pouco o Cabernet da Eudora. Ele é bem lindão, ó. E para finalizar, o UAU! O Hipnose. Que eles lançaram os roxinhos, né? Três ou quatro roxinhos. E esse daqui é o mais escuro. E ele é bem vamp, gente. Fica vamp e vamp na boca. E ele é muito lindo. Só que não é uma cor que eu vou usar no meu dia a dia e... Uma cor que eu acho que eu nunca vou usar. Mas eu estava muito curiosa para testar e ele fica muito bonito. E é a cor mais difícil de passar, tá? Que é a cor que mancha um pouco mais e qualquer errinho aparece muito mais. Bom, gente, então essas daqui foram as cores, tá? Uma dica para tirar os batons líquido mate, que vale para... Principalmente para os mais secos. Se você precisar tirar e não tiver demaquilante, não tiver um lincinho umedecido, passa um brilho labial em cima dele, um balme. Os da Colos, os da Dailos, os chineses. Passa bastante... Nossa, não é sujeito. Passa bastante brilho labial, sabe? Esses brilhos, nívea, o que você tiver. Passa, 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 passa. Isso vai amolecer o produto. Aí você vem com o papelzinho seco e tira. E ele sai sem você ter que arrancar o lábio do lugar para tirar. Tá bom? Eu sei porque me deu essa luz, porque eu precisava tirar o batom, porque ele já estava todo caquelado dentro. Não dava para retocar, estava no cocô. E aí eu fiz isso e deu certo. E eu sempre faço isso quando eu preciso. Certo, meninas? Então fiquem aí com os swatches, com os batons nos lábios. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o joinha para mim. Deixa aqui embaixo o seu comentário, suas dúvidas. A gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo. Tchau! 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 Tchau!